Dia 6 de junho, mês 6, estamos aqui instalando os vidros da Clarabóia, aqui está muito estreito, está em gola, está em gola, está em gola, está em gola, com essa massa aqui no vidro, vamos aí, instalando os vidros, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí fechar, rejuntar, põe uma malha de ferro ali, para ser colocada, vamos rejuntar. E aí E aí Música Fechou, pega lá irmão, palha de aço Deixa lá que o Marco pega lá, deixa lá uma caixa Tem dois litros lá dentro, acho que vai precisar hein Não vai dar não esse vídeo É isso, fica se batendo Não tem jeito Pode trocar dez pessoas Pra que? Vou botar nada Vou botar nada Vou botar o que né irmão, na hora dessa né irmão Cinco e meia agora né irmão Tem que comer né Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto